Feliciem, a segunda parte do estudo, ao Espírito do Senhor Feliciem. Ouvi, eu vou-lo peço, ouvi e meditai sobre as minhas palavras. O que dominai fatalidade é apenas a vossa fraqueza, pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, nessa liberdade está só seu maior e mais belo privilégio. Então, sermos livres de pensar, de agir, é um grande privilégio que nós temos. Mas, também, há uma grande gravidade nessa situação, porque a partir desse momento que nós temos essa responsabilidade, nós temos também a liberdade e nós temos também o compromisso com a nossa consciência. E é por isso que nós temos que procurar seguir em frente, amando, respeitando, e procurando construir a nossa fortaleza íntima, para não cairmos nas nossas tentações, nas nossas imperfeições. Deus não quis fazer dele um autômato, de ser vazio do homem, um autômato. Obediente é cego, e, se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível. Sem o que, somente pela perfeição, poderá atingir a suprema felicidade. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas, quanto a verdade é que tais infelicidades promonam da sua própria incúria. Nós sempre teremos a tendência a cair em certas amadilhas, porque mudar a nossa mente é um pouco complicado. Mas, temos a humildade de recomeçar, temos a humildade de olharmos para os céus e começarmos a nossa caminhada. Temos a humildade de procurarmos entender que a vida traz para nós oportunidades de refletirmos, oportunidade de procurarmos compreender a vida e de procurarmos seguir com mais determinação, com mais responsabilidade, com mais coragem. Coragem de enfrentar a nós mesmos, coragem de enfrentar os obstáculos e de saber que, ao enfrentar obstáculos, você pode sair arranhado, ferido, muito ferido ou simplesmente gasta um tempo mais, mas nós passamos por ele naturalmente. Tende disso um exemplo bem patente na vossa última encarnação, pois tinhas tudo o que já fazia preciso a felicidade humana. Na terra, espírito, talento, fortuna, merecida consideração, nada de vícios ruinosos, mas, ao contrário, apreciáveis qualidades. Como, no entanto, ficou tão comprometida a vossa posição, unicamente pela vossa imprevidência. Ele se comprometeu exatamente porque alguma vaidade, alguma indisciplina, alguma falta de parâmetros para raciocinar devidamente, levou para um caminho que perdeu. Então, a imprevidência dele que fez ele cair. Ele tem que aprender. Não adianta você botar a culpa no destino em outras épocas, em outras situações. Você tem que olhar para si mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, você é muito chato. Toda vez você reclama disso, reclama daquilo. O homem chega para a mulher, você é muito chato, sempre reclama disso, reclama daquilo. Mas se nós observarmos, quem está reclamando, está reclamando porque o outro errou. Então, antes de dizer que o outro é chato ou que a outra é chata, nós devemos ver onde nós estamos errando e onde nós podemos errar. E onde nós temos que consertar e onde nós podemos, a partir dali, acertar. A partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a seguir um novo horizonte, um novo caminho. À vez de convir que, agindo com mais prudência, com mais prudência, contentando-vos com o muito que já vos coubera, apenas que procurando aumentá-lo, sem necessidade, sem necessidade, a ruína não sobreviveria. Não havia nisso nenhuma fatalidade, uma vez que poderíeis ter evitado tal acontecimento. não teve fatalidade. Ele já tinha o suficiente. Para que ele foi buscar algo mais tentador, mais desafiador, e aí não conseguiu gerenciar? Perdeu. Então, era ele. A posição era ele com ele, com as atitudes que ele tomava, exatamente para não refletir e não ter prudência nas suas ações. A vossa aprovação consistia no encadeamento de circunstâncias que vos deveriam dar. Não há necessidade, mas a tentação do suicídio. Desgraçadamente, apesar do vosso talento e instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Então, onde foi o erro? Na imprevidência. No investimento errado. Então, por quê? Não há necessidade, mas a tentação do suicídio. Ele não tinha necessidade de suicídio, ele tinha tentação. Ele errou porque ele cedeu a tentação. E, em circunstâncias que deveriam, foi devido à imprevidência dele não ser vigilante ao bastante para não cair na própria armadilha da tentação de querer mais. Ele tinha talento e instrução. Ele tinha que dominar as circunstâncias e não sofrer as consequências dessa fraqueza que ele carregava ali. Que a partir do talento e da instrução, ele tinha meios de saber a que lado ele tomava, a que atitude ele tomava, de que lado ele seguia, para não errar, para não falir. Se faliu, se errou, se complicou por um conjunto de pequenos fatores que podiam ser evitados. essa prova tal como pressentis com razão, deve renovar-se ainda. A vossa próxima encarnação tereis de enfrentar acontecimentos que vos sugerão a ideia do suicídio. E sempre assim, acontecerá até que de tudo tenhais triunfado. Ele só vai triunfar a medida que ele aprender a valorizar em si mesmo as forças íntimas que o defenderão de uma ação nefasta quanto o próprio espírito. Longe de acusar a sorte que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que, em vez de condenar irremissivelmente pela primeira falta, concede sempre os meios de repará-la. agradecer a Deus, ser grato a Deus e entender que Deus está colocando no nosso caminho certos parâmetros para que a gente possa enxergar algo novo, algo diferente. E aí, Deus sempre nos dá a condição de reparar e nos dá a condição de sermos mais vigilantes. Assim sofreis não eternamente, mas por tanto tempo quanto residires no mesmo erro. de vós depende do estado espiritual tomar a resolução bastante enérgica de manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando instantaneamente o apoio dos bons espíritos. Voltareis então à terra, blindado na resistência de todas as tentações. E aí, é a fé em Deus que nós temos que ter. A coragem de pedir a Deus e a coragem de nos transformar. Nós sofremos tanto quanto for necessário a repreendermos a reparar o nosso erro e vamos crescer tanto quanto for necessário ou quanto tivermos oportunidade de interiorizar valores que nos fortaleçam intimamente, que nos dê sabedoria e discernimento para não cairmos nas armadilhas. Deus sempre nos dará a oportunidade de voltar para um recomeço para colocarmos em prática o que aprendemos ou para praticarmos o que temos que aprender a praticar. Fiquemos atentos, procuremos nos observar mais para não cairmos nas tentações dos erros. Uma vez alcançada essa vitória, caminhareis na vida na via da felicidade com mais rapidez, visto que sobre outros aspectos o vosso progresso é já considerável. Como vedes, há ainda um passo a franquear para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas só serão em profícuas se nos não secundares com os vossos esforços. então eles vão fazer a prece por ele, vão pedir a Deus por ele, vão fortalecê-lo energeticamente para aquele bem, mas ele tem que fazer a parte dele, ele tem que deixar essas energias novas e impulsioná-lo para a sua redenção, para o seu crescimento. Oh, obrigado! Oh, obrigado! Por tão boas exortações. Delas tenho tanto maior necessidade quanto sou o mais desgraçado do que demonstrava. Vou aproveitá-las guardando o preparo da próxima encarnação durante a qual farei tudo possível por não sucumbir. Já me custa suportar o meio ignóbil do meu exílio. Feliciem. E aqui a humildade do espírito porque diante de uma reprovação tão culta mas tão incisiva ele poderia falar assim você não tem pena de mim? Não compadece de mim? Você não entende as minhas fraquezas? Não. Ele pegou sábias palavras sábias exortações muito obrigado me esforçarei o máximo para aproveitá-las e peço a Deus que me dê uma nova oportunidade aliás ele não falou Deus ele pede a oportunidade faltou de falar a Deus de sair daquela condição de exílio e entrar numa próxima encarnação mais fortalecida para suportar as provações. Interessante ele não falou Deus nesse momento que ele deveria agradecer. Que Jesus nos abençoe nos ilumine nos fortaleça e nos dê condições de enfrentarmos a nós mesmos na busca do eterno amanhã de luz. e nos dê